Havia uma vez uma floresta encantada onde viviam diferentes animais, cada um com suas próprias habilidades e características únicas. Nessa floresta, moravam três animais muito especiais, um coelho rápido e ágil, uma tartaruga perseverante e uma serpente esperta e astuta. Embora cada um tivesse suas virtudes, também tinham seus desafios pessoais. O coelho era conhecido pela sua velocidade, pulando rapidamente de um lugar para outro ponto ele era talentoso na arte de escapar de predadores e chamava a atenção de todos com sua agilidade ponto no entanto, o coelho era muito vaidoso e usava sua velocidade para se exibir perante os outros animais. Já a tartaruga era lenta e constante, nunca desistindo de seus objetivos ponto ela sempre seguia em frente, um passo de cada vez, perseverando para alcançar suas metas. Apesar de sua determinação, a tartaruga tinha baixa autoestima e sempre se comparava aos outros animais, sentindo-se inferior. Por fim, a serpente era conhecida por sua astúcia e inteligência ponto ela conseguia resolver problemas complexos e encontrar soluções criativas para os desafios que encontrava na floresta. Entretanto, a serpente era egoísta e usava sua inteligência para manipular os outros animais, obtendo vantagens apenas para si mesma. Um belo dia, esses três animais se encontraram em um claro da floresta. Lá, decidiram competir em uma corrida para provar quem era o melhor ponto à tartaruga. Mesmo sabendo que sua velocidade não se comparava à do coelho, decidiu participar da corrida para ultrapassar suas próprias limitações. A serpente Por sua vez, viu a oportunidade de se beneficiar da competição, amando um plano para atrapalhar os outros competidores. Ela fingiu interesse em ajudar o coelho a ganhar, prometendo revelar um atalho que o levaria à vitória. Enquanto isso, a tartaruga se esforçava ao máximo, seguindo sua estratégia lenta e constante. Acreditava que, mesmo que não ganhasse a corrida, ainda assim teria orgulho de si mesma por ter se desafiado. No dia da corrida, o coelho estava confiante de que venceria facilmente. Mas, confiando nas informações da serpente, ele seguiu o caminho indicado, que o levou a um labirinto intransponível. O coelho percebeu, tarde demais, que havia sido enganado. Enquanto isso, a tartaruga continuava seguindo seu plano, movendo-se lentamente, mas com determinação. Ela logo percebeu a artimanha da serpente e decidiu não sofrer interferências externas. A tartaruga se manteve focada em si mesma e em seus objetivos. Por fim, depois de muito tempo e esforço, a tartaruga cruzou a linha de chegada. Ela venceu a corrida, o coelho. Envergonhado por ter se deixado levar pelo ego, reconheceu a perseverança e a humildade da tartaruga. A lição que todos aprenderam nesse dia foi que a vaidade e a astúcia nem sempre levam ao sucesso. A verdadeira motivação vem da determinação, da perseverança e da honestidade consigo mesmo. Cada um dos animais aprendeu a valorizar suas próprias virtudes e a respeitar as forças dos outros. Eles entenderam que, juntos, podiam se apoiar mutuamente, compartilhando conhecimentos e habilidades. A partir daquele dia, o coelho, a tartaruga e a serpente se tornaram grandes amigos. Ajudando uns aos outros e mostrando que a verdadeira motivação reside em acreditar em si mesmo, superar desafios e valorizar cada etapa do caminho, independentemente da velocidade em que se percorre.